Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Primeiramente, eu queria agradecer a cada um de vocês que me mandaram as perguntas lá no meu Instagram. Quero dizer a vocês que eu vou responder todas as perguntas. Tem dia que eu estou bem para responder, tem dia que eu não estou, tem dia que eu estou sentindo muita dor. Vocês sabem como é que é, né? Essas coisas são meio problemáticas, mas é assim mesmo. A recuperação é assim mesmo, a gente vai sentir essas dores e breve, breve nós estaremos aí, tá? Você que não me acompanha no meu Instagram, vai lá, me siga lá no Instagram. Ronaldo Souza, ele disse assim, amor, não é uma pergunta, ele disse, quanto mais natural você levar essa situação, mais rápido a sua recuperação. Deus te abençoe. Eu estou levando o mais natural possível, gente. Eu estou pensando positivo mesmo e que tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Eu vou recuperar rápido, eu estou com esse pensamento que eu vou recuperar muito rápido. Eu já estou levantando aqui, fazendo algumas coisinhas, já melhorei para tomar banho. O Caio Frutuoso, ele diz, como é o nome do capim que tem na sua propriedade? O capim que eu tenho aqui é o braquearão, o bombassa e tem o brisanta, né? Que é o braquearão comum aqui da nossa região. Aroma Paz e Doces, ela disse assim, quero criar só uma vaca leiteira num terreno de mil metros quadrados. Tem como, Edmilson? Tem sim, gente. Tem como sim. Mil metros quadrados, dá para criar tranquilo. Se ela não tiver o capim suficiente, ela pode entrar com a ração, né amor? Isso, você pode complementar com a ração, pode comprar um silo, mas dá assim, dá para você criar até duas. A Alessandra Cunha, ela perguntou, Edmilson, nesse período difícil que vocês estão enfrentando, você, a Fran te surpreendeu em alguma coisa? A Fran sempre me surpreende. Fala que eu sou uma boa enfermeira, viu amor? Ela sempre me surpreende, mas tem que cuidar de mim direitinho, não tem que deixar de faltar nada. Nem deixar de tu cair. Eu agradeço, né? Não deixou cair nenhuma vez. Porque ele é pesado, viu gente? A Margarida Magna Silva Rocha, ela perguntou, Edmilson, você ainda sente dores? Sim, sinto dores. Gente, é normal, eu vou sentir dor, porque às vezes eu vou levantar da cadeira, fazer alguma coisinha, e eu sinto, não tem como não sentir dor, né? Isso é principalmente a parte das costelas, gente. O fêmur não dói tanto como as costelas. Porque as costelas, toda coisinha que você mexe aqui, todo movimento, pra deitar, pra levantar, força ela. Então, acaba doendo muito. As costelas vai ser o meu problema aí, maior. Aline Sabor da Vida perguntou, vocês já tomaram a vacina do Covid? Ainda não, gente. Eu não vou mentir, né? Mas não tomei ainda, porque na época que foi liberado pra gente tomar aqui na nossa cidade, né? Foi bem na época, né? Foi na época que eu tava no hospital, então eu não tomei ainda. Mas não queria tomar também ainda nessa situação aqui, que eu tenho medo da reação, né? Mas eu não sei, né? Eu tô sentindo muitas dores, de repente eu tomo essa vacina aí. Não é medo, gente, da vacina, não. Eu não tenho medo. Eu sou ciente que eu tenho que vacinar, que todos nós temos que vacinar. A vacina tá aí, então vamos tomar a vacina. Mas foi por falta de oportunidade, mas... É, a Miriam Mariano perguntou, Edmilson, como está sendo a sua recuperação? Você está com saudade do trabalho pesado? Pessoal, a recuperação tá... Miriam, Miriam. Miriam. Miriam, a recuperação tá boa. Tô achando ela bastante evoluída. Já tô fazendo umas coisinhas aí já... Que eu não fazia antes. E já melhorei bastante pra tomar banho. Mas não é fácil não, viu? A vontade de trabalhar é muito grande. E é essa vontade que tá me sustentando, gente. Que vai me trazer uma recuperação rápida. Da Lourdes, Helena, ela perguntou, Edmilson, no momento do acidente, o que foi que você pensou? Sinceramente, eu não pensei em nada. Foi muito rápido, gente. O acidente é muito rápido. Quando eu dei por mim, eu já tava deitado no chão já e vendo que não tava sentindo a perna, né? Não conseguia movimentar a perna. Então, eu vi que a perna tava quebrada. Mas é muito rápido, gente. Não dá pra você pensar nada, não. É tudo muito rápido. A Cláudia, ela disse assim, viu uma foto onde você estava plantando uma planta junto com a estaca. Futuramente, essa planta vai... Essa árvore vai substituir a estaca? Sim, a ideia é essa. De substituir a estaca. Muita gente criticou, né? Que eu tava plantando perto da estaca. Mas é porque essa cerca eu quero tirar ela futuramente. Ela não vai ficar aí. Então, é só até essas árvores crescerem. Depois que crescer, aí a gente vai tirar a cerca. O Proêncio, amor, ela tá perguntando qual a primeira coisa que fará quando receber alta para andar. A primeira coisa que eu... Correr. Dar uma volta aqui no sítio, gente. Com certeza. A Stephanie, ela tá perguntando. O que está sendo mais difícil pra você nesse processo de recuperação? É, o mais difícil, gente, é ver as coisas aí por fazer. E a gente não conseguir, né? Porque por mais que a gente arrume uma pessoa pra fazer, mas nunca faz igual a gente. Então, às vezes, eu preciso fazer um medicamento num gado. Ou até mesmo numa galinha. E aí fica difícil. Porque eu não consigo fazer, né? Então, tem que ficar ensinando. A pessoa que tá aqui não sabe fazer o medicamento. E, às vezes, tem até que chamar um veterinário mesmo. Porque não tem como. Amor, e teve outra pergunta que ela perguntou assim. Outra pessoa que perguntou, que eu não tô achando aqui o nome, porque são milhares. É, se você confia da outra pessoa cuidar dos seus animais. É o jeito, né? Olha, é uma coisa assim que não tem como. Confiar 100% não, porque a gente confia mais na gente mesmo, né? Mas, Deus cuida, né? Das coisas da gente. Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente tem que confiar um pouquinho. Porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A Sandra Lúcia, ela perguntou, você fez a barba ou foi a Fran? Foi ele, gente. Vou responder aqui. Foi eu mesmo. Eu fiquei com medo de cortar ele, né? Porque o barbeador é uma lâmina. Então, foi ele mesmo. Mas, ele conseguiu, graças a Deus. Aqui, o Macedo, ele fez uma pergunta interessante. Edmilson, em relação ao proteinado das vacas. Posso tirar a ureia? Vai ter alguma diferença? Sim, você pode tirar a ureia, sim. Vai ter uma diferença. Porque a ureia, ela ajuda o gado a comer aquela palha seca. Porque o pasto seca, né? Mas, fica aquela palha seca. Então, se você der a ureia, a ureia vai ajudar o gado a comer aquela palha seca. Mas, se você tem um, dá alguma ração ou algum silo, você pode tirar a ureia, sim. Sem problemas. Ah, teve outra pergunta aqui. Sem falar que a ureia é muito perigosa, né? A ureia é um produto muito bom, mas você tem que ter cuidado redobrado. A ureia não pode molhar. Tem que, se você colocar a ureia, tem que ser encocho coberto. Luana, ela perguntou, você está estressado, sentindo triste nessa cadeira? Não, eu digo estressado, não. Mas, um pouco triste, sim. Porque é aquela coisa, né? A gente quer fazer alguma coisa e não consegue. Mas, estressado, não. Eu sou muito paciente, muito calmo mesmo. Não tem isso comigo, não. É, a Júlia Caju, ela perguntou assim, qual tem sido o seu pior momento durante o dia? Gente, o pior momento é na hora de tomar banho. É, como se diz, é muito ruim, gente. Você tem que passar dessa cadeira de rota, passar para outros. É para a cadeira de banho, né? Para a cadeira de banho. A cadeira de banho, gente, ela é desconfortável. Eu treino, eu nunca nem vi um treino mal feito, igual uma cadeira de banho. Eu estou reclamando mesmo, viu, gente? Mas é porque essa daí é muito confortável, amor. Sim, mas a cadeira de banho, ela é... Ele queria que a cadeira de banho fosse almofadada, gente. A cadeira de banho, gente, até o assento que tem nela lá, que eles podiam ter colocado um assento almofadado, eles colocaram um daqueles bem durinho. Então, eu digo que essa cadeira de banho, ela é mais para quem quebrou um dedo, uma, sei lá, uma fibra, mais um fêmur. O fêmur, você tem que sentar em cima daquele trem duro ali, não tem como, gente. É muito desconfortável. E sem falar que parece que ela escorrega, né, amor? Isso, é uma cadeira muito leve. Tanto ele fica com medo, como eu que estou dando banho, fico com medo. Eu acho que as cadeiras de banho tinham que ser mais... Maior. Um pouco maior. Mas talvez até tinha, amor. Mais trabalhada, né, gente? Eu não vi ainda no mercado. Não, talvez tinha. Porque a que eu vi no hospital lá, que era uma cadeira boa, ela era uma cadeirona assim, mais ou menos igual essa aqui, essa cadeira de rodas, só que toda em acrílico, gente. Mas é muito duro. Muito liso, e muito liso. E liso, passa o sabão naquilo ali, ele fica liso igual quiabo. Até a do hospital era muito lisa, né? Muito lisa, muito desconfortável. Então, geralmente, na hora que vai dar banho nele, demora muito e é um cuidado total, assim, porque é a hora que eu tenho medo dele cair, né? Porque tá molhado. Eu tô molhado, o piso tá molhado. Então, é bem tenso, gente, na hora do banho. Falo pra ele, se aqui não fosse tão quente, a gente ficava aí uma semana sem banhar, né? Mas como é muito calor, tem que banhar todo dia. Daqui a pouco é a hora, amor. É, teve uma pergunta aqui, a Egislene Soares, ela é minha seguidora também, grande amiga minha, quero mandar um beijo pra Egislene. Ela perguntou, o que você tem feito pra controlar a ansiedade nessa cadeira, já que você era tão ativo? Ah, gente, o que eu tenho feito pra controlar? É só Deus mesmo, viu, gente? Não é fácil, não. A gente tem que se apegar muito a Deus. Eu tenho assistido aqui muitas pregações no YouTube, tenho lido a Bíblia, muitas coisas. Ouvido louvores, cantado. Ouvido louvores, isso. E só Deus mesmo, não é fácil, não, gente. É por isso que tem muita gente que fica louco, né? Em cima não tem isso, que se você não tiver Deus na vida mesmo, não consegue, não. A Denise Carreiro, ela fez a última pergunta. Muitas perguntas, como eu falei no início, mais de 500, mas nós vamos ficar por aqui. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários, ou então a gente faz um outro vídeo, né, amor? Isso, depois a gente faz um outro vídeo. Porque senão fica muito longo. Não tem como colocar todas as perguntas, né? Ficar muito longo o vídeo, não tem como. A Denise Carvalho, a última pergunta vai ser a dela. Qual a primeira coisa que você pensa em fazer quando estiver 100% bom? Ah, vou... Pegar o carro e nós vai pra beira-mar. Essa é a minha ideia, amor. Isso, isso mesmo. Seria uma ótima ideia. Essa é uma ótima ideia. Mas não, eu acho que, eu penso assim, é... A primeira coisa que eu vou fazer é cuidar dos meus animais que estão aí meio largados, né? Meio... A primeira coisa que eu vou fazer é isso, cuidar dos meus cachorrinhos. É os animais em geral, gente. Não é só os cachorros... Vai passar a mão, né, amor? Isso. Porque a gente tá cuidando aqui da maneira que dá. Agora não tem como a gente, eu fazer alguma coisa, né? Tô vendo que tem alguns com carrapato, o gado com carrapato, eu não gosto de ver o gado com nenhum carrapato, gente. Eu sou enjoado. Gente, ele vai lá pra... Ele pega a cadeira, eu empurro ele até lá perto do curral e ele fica lá vendo o gado. Isso, eu tô vendo que tem alguns com carrapato e eu não gosto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é na hora que eu sair dessa cadeira, eu vou colocar eles no curral e vou covenizar tudinho, tirar aqueles carrapatos, tudo. Cuidar bem como você gosta, né, amor? Deixar eles limpinhos. Do jeito que eu gosto de ver eles. Tá? Agradecer a cada um de vocês, tá, que mandaram as perguntas, de coração mesmo, viu? Que eu quero agradecer. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nós vamos tá aí depois com outro vídeo respondendo mais perguntas, tá? Fiquem todos na paz, tá? Tô falando um pouco baixo ainda, porque a voz ainda tá um pouco debilitada. Mas é assim mesmo, vocês me conhecem, sabe? Eu não falo muito. Ah, amor, teve muita pergunta falando do pulmão. Fala que tu vai no médico amanhã. Isso, gente. Como eu falei, eu tive uma lesão no pulmão, né? E amanhã a gente vai pro retorno médico. E resumindo, né? Eu e a Fran, né? Quem vai dirigindo é a Fran amanhã. Orem por nós, né, gente? Vai orando aí, tá, gente? Porque não é fácil, não. Mas eu tô incentivando ela pra ir aí, porque é nessa hora que a gente vê, né? Que a outra pessoa que tá do lado da gente tem que saber também dirigir. Tem que pegar o carro e andar. Nós vamos enfrentar a BR. Mais de 300 quilômetros. Isso, ela tá um pouco insegura. Mas eu falei, não, vou tá do lado, vou tá te falando o que é que tem que fazer. Alguma coisa que tu não conhece. E pronto. E a gente vai. Em nome de Jesus. Um abração. Fiquem todos na paz, tá? Fiquem todos na paz, tá? Fiquem todos na paz, tá? Fiquem todos na paz.